Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, no vídeo de hoje, vou perguntar pra vocês se vocês querem encontrar alguma gameplay de algum jogo, Free Fire, PUBG, algum jogo. Deixem aí no comentário aí se vocês querem que eu jogue. E deixem um like pra fortalecer o canal. Compartilhe com todos os seus amigos, todas as redes sociais. Vamos chegar à meta de 5 likes nesse vídeo, valeu? É, eu tô pensando em trazer gameplay de Free Fire, mas pra isso eu preciso que vocês deixem uns comentários aí se vocês querem que eu trago. Pra critério de vocês, se vocês querem ou não. Beleza? É um aviso rápido, só pra ver se vocês querem mesmo. Se vocês quiserem, já vou gravar um vídeo pra postar amanhã ou depois de amanhã aqui no canal, beleza? Então, se vocês quiserem, um like e um comentário escrevendo hashtag eu quero, beleza? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.